1, 2, 1... Clack! Vamos lá galera! Eu acho que tá gravando hein, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Tá, tá gravando. Calma, é o ARMS. Começou com o trailerzinho de ARMS? Eu não quero saber de ARMS, ARMS já lançou! Porra, vai lançar, sei lá, nessa semana. Começou aqui a nossa gravação. Rocket Fucking League. Assisti aí, né, a apresentação da Nintendo. Bora lá. É isso aí. Olha o Poki, hein. Aqui tá comigo o Kael. Tá bom? É isso aí. Fazer aí uma reaction, não ao vivo, porque não tô podendo fazer live. Beleza? Então é nice. Ao FIFA. O FIFA. O SPATUM. O зрito, né? Qual é o jug? Sim, deixa eu ver. Que moleque... Não sei quem vai lançar uma das boas? Ele parece que agora é muita coisa demais que eu fiz. Não. Bom, então vai lá. Seis aí uma coisa mais. Ah, agora é... Que me disse ele é muito bem. Olha o pôquer ai Kael? Você ta ai? Ha! Deve ter caido O jogo é divertido O jogo é uma batalha Se não é divertido, por que desculpa? Se não é uma batalha O que é a batalha? É uma testa que você passa Ou uma quest que você faz Ou uma race contra o tempo A batalha e a batalha Mas a batalha Mas a batalha É também algo mais É uma jornada A passaporte para novos mundos Ou talvez Um odysse A look, a feel Uma exploração Clique seu foco E abra sua mente Sim A jornada requer o direito E esse ticket É o Nintendo Switch Mas no final Não é apenas você É onde você morreu Eu posso te levar Então vamos lá É, ele caiu Mas a gente está aqui Mas a gente está aqui Monolite Soft Será que é o... Xenoblade 2? O que aconteceu? O que aconteceu? Não aconteceu nada Está mostrando agora Xenoblade 2 O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você é um... Ei... Você tem o motorista do Aegis Você pode me levar para a Alysian? Estou aqui Vamos para a Alysian Eu vou te dizer Eu vou te dizer lá mesmo Ei, Cale Cale, Cale, Cale De novo Pyrrha! Aqui! O que aconteceu? Já passa por aí Eu vou te mostrar 1 2 2 3 e agora eu Se você chegar tão longe, não pode voltar. Você... e aquela ferramenta... não pode ser! Eu acho que seu objetivo não é fácil. Wow! Você é o Aegeus, ou você não é? Eu não vou usar essa força, e eu não vou deixar você usar ela também! Se você sabe o que você decide, você vai ter que mostrar. Não com palavras, mas com seu próprio direito. Tudo bem, todos, vamos! Um novo jogo de aventura do Kirby? Olha que bonitinho! Haha! Por isso eu não esperava! Legal, legal! Mapinha mundial ali, né? Whisper Woods Nossa, que confusão! Kirby! 2022! Olá pessoal, eu sou Shinya Takahashi, do Nintendo. Espero que vocês tenham gostado pela jornada com o Nintendo Switch até agora. Quando eu descobri que o Nintendo Switch está sendo aceitado por fãs de videogame de todo o mundo, como uma console casa que poderia ser levada com você de qualquer lugar, eu me senti tão feliz. Pegue o Switch fora, venha juntos e compartilhe a experiência. Eu espero que as pessoas tenham gostado de jogar com o Nintendo Switch, mas as pessoas estão chegando com muitas maneiras criativas para jogar, em todos os tipos de lugares, em muitos mais maneiras do que esperamos. É realmente, Kael, está com a internet horrível lá. Nesta semana, o Nintendo e seus parceiros terceiros partidos vão lançar muitos jogos de multiplayer que podem ser jogados em qualquer momento, em qualquer lugar, e com qualquer um. Nós esperamos que haverá muitas competições calorias que serão se abençadas pelo Nintendo Switch. Agora, nós continuaremos a procurar em ainda mais novos jogos de jogo para o Nintendo Switch. E agora, o que nós fazemos? Há um anúncio que gostaríamos de compartilhar com o nosso amigo muito especial. Por favor, tenha uma olhada. Pokémon! 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 Ok! Porque essa versão deluxe versão do jogo vai ser pro display de E3 para os conviveradores de jogar. Eu tenho um anúncio mais novo. Game Freak começou a conceitar um título de RPG de Pokémon na Nintendo Switch. No tempo para ser mais de um ano. Mas nós esperamos que vocês vão achar o início de tudo o mesmo. Ao mesmo tempo, vamos aproveitar este ano de E3. O RPG tradicional do Pokémon está sendo desenvolvido para o Switch. Espero que vocês vejam eles também. Agora é a próxima jornada com o Switch Nintendo. 4? Como assim? É Smash? É Smash? É Smash? Ah! Meu trade Prime 4! Está sendo desenvolvido! Meu Deus do céu! Que isso, rapá! Não tem gameplay nem nada! Só falou que está sendo desenvolvido, né? Brincadeira, hein? Tá! Mas eu estou aliviado! Que isso aí, Piper Mario? É Yoshi o Lord? Não! Yoshi de papelão! Agora! 4! Metroid Prime 4! Isso! Cara, tu está atrasadão! Meu Deus, velho! Está sendo desenvolvido! Porra aí! Até que enfim! Caralho! Vai tomar no... Só para falar! Estamos fazendo! Estamos fazendo! Calma, galera! A gente está fazendo! Vai lançar! É isso que eu estou falando! Tem que anunciar essa porra, velho! Aí, ó! Você está meio atrasado aí, né? Estou! É porque estou vendo pelo celular! Ah, tá! First look! O que é? Um novo Yoshi! Ih, sério? Yoshi de papelão! Ah! Mas se bem que o... O Hollywood era foda, né? Ah! O Yoshi foi um jogo bem legal! Eu gostei de jogar ele! Olha lá que bonitinho! Pô! Achei muito massa! Pô! Ainda bem que eles estão... É... Dando foco nessa franquia do Yoshi! Porque os jogos do Yoshi são muito bons, velho! Na verdade... 2018! Esse jogo... Esse jogo novo do Yoshi... Ele... Ele é 2.5D! É! Ele é 3D, na verdade! Opa! Pera aí! Pera aí! Ih! Que que é isso? Ah lá! É porque tem como interagir coisas no fundo! No cenário! Essas paradas! Aham! Isso! Por isso que eu estou falando! Eu acho que a Fire Emblem agora, hein! É! Fire Emblem Warriors! Bom! Voltei pro PC! Vamos ver se vai agora! É! É o Warriors! Fire Emblem Warriors! Ah, sim! Tô ligado! O Warriors tá com o mesmo gráfico daquele... Daquele trailer do Heroes, tá ligado? É! Aham! Tá com o mesmo gráfico! O gráfico do Heroes tá... Da... Pelo menos das cutscenes é... É o mesmo esquema! Mas se bem que a... Aham! É Nintendo mesmo! Vai tá foda! Aham! O Coral! E olha que... Pô! É... O Hyrule Warriors foi um sucesso, né? Caramba! A Hyrule Warriors foi sucesso, mano! E Fire Emblem tem tudo pra dar certo também! Por quê? Cara! É... É um monte de maluquim da... Do Ori... Do... Da... Japão... Oriente... Do... Japão antigo lá, velho! Mas se matando! É! Da de... De média e tudo mais! Pô! Tem tudo pra dar certo! Tem tudo a ver com... Com os padrão do... Do Musou lá! Samurai Warriors! Extreme Legends! Warriors Orochi! Por aí vai! Pra mim tudo da mesma bosta! Mas tá bom! O gráfico tá bonito, hein! Tá bonito, velho! É um gráfico agradável! É! Eu gosto desse estilo! Mas... Anime... Family Warriors 2018 que eu sei, né? Ah, não! É 2017! Que negócio do Metroid de novo assim! Tipo, a galera deve ter... Meu Deus! Caramba! Meu Deus! Eu dei um gritão aqui! Agora Zelda! Deve falar da DLC! Ah, tá! Olha só que eles falaram que ia focar no Odyssey, velho! Ah, tá! Tá falando do Skyrim, pô! É... Ah, é do... É o modzinho do Skyrim que eu te falei! Uhum! Eu vi! Eu vi, pô! Eu vi a conferência em off! Yeah! Ah, tá! Ele falou da... Ele vai falar... Do modo história! Olha! Cuidado que a gente vai ter uma spoiler aí! Talvez! Ah, se bem que é! Também aí, mas... Exo! Já era! Aliás, dia 17 eu já vou... Já tô chegando com Zelda aí! Pô, velho! Pô, velho! Metroid Prime novo! É isso que a galera tava esperando! Tchau! Se bem que... Não é exatamente o que eu espero! O que eu queria mesmo era um Metroid... Metroidvania! Mas tá bom! Comecei no Metroid Prime, velho! Já... Já é sucesso! A Nintendo tá precisando de FPS! Então... Isso é... Metroidvania é... É perfeito pra isso! E também... Já anunciaram... Já falaram, né? Que estão desenvolvendo um Pokémon... É... Fodão pro Switch! E... Eu... Colega meu que eu tava conversando... Não! Não vai lançar não! Vão esfrigar isso no cu dele! Pra ele encher o saco! Ele vai lançar! Caralho! Nintendo, assim, tipo... Pelo menos eles falaram que vai, velho! Eles jogaram uma meia bomba! Heroes Path Mode... Nossa! Olha o mapa, velho! Fodão! Ah! Mascara de Majora! Eu espero que não dê errado! Haha! Nossa! Várias roupinhas esquisitonas, velho! Korok Mask! Olha só! Ah, velho! Master Mode! Ih! Olha só que da hora! Ah! Vai ser um modo de fodão, de difícil, né? É! Ah! Stony Talos! Ah! Isso daí a gente manja! A musiquinha, velho! Ah, velho! Enquanto a gente mais vê esses Zelda... Não importa de que jeito... A gente fica... A gente fica... A... 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 indruck... A... A... I... A... 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 essa aralha que eu acho foda. Mulher Gerudo. Uma narigã, hein filha? Olha, ela é mentirosa, pô. Eles ainda conseguem mandar os personagens carismáticos, né? Aham. Nossa, então... Nossa, já anunciaram mais. Eu pensei que era só aquele lá. Eu não entendi nada dessa DLC 2 aí. Pois é, não entendi. Como assim? Tipo, vai ser visual novel? A balada do campeão. Ah, Nintendo Switch e Wii U. Vamos ver. Será que é o Smash? Ah, não, não. É, não. É a Zelda. Deixa eu ver. O que é que ele tá falando? Tá falando muito baixo. Pô, amiibo. Pô, rapaz! Isso, já era, hein? Pra gente pegar só o iPhone de jeito real. Ó aí, pesando. Da hora. Os amigos todos. Eu acho uma maneira mais pra colecionar mesmo. Porque tipo, a gente só sai ganhando, né? Só que ele é um pouco caro. O problema é que é pouco caro. Porque tipo, a gente acha que é só pra aquela utilidade, mas não, velho. E olha lá. Olha o Red. Vai, Red. Vai. Dá, dá a sua metada do dia. Sei lá. É isso que você sabe fazer de melhor. Ele tá tranquilo ultimamente. Ele tá tranquilo. É. Eu queria ver se eles vão anunciar um Smash Bros, velho. É. Um Smash Bros pro Switch. Seria bom. Vamos ver. É. Mas sabe o que isso pode significar também? Pode ser que não tenha um novo. Além desse. Talvez seja um forte. Tanto o Mario Kart 8 quanto o Smash. Talvez seja um forte. É, exatamente. Seria foda se tipo, por exemplo, se o Smash Bros do Switch tivesse aquele modo história do Brawl. Aham. E esse é um bom conteúdo, velho. Porque eu fiquei sabendo que pelos rumores falam que vai ter conteúdo do 3DS e do Will junto. É, isso aí eu tava pensando nisso. É. Ah lá, falando do Arms. Ele tá falando dos torneis, hein, que vai ter. Aham. Mas será que... Eu não sei. Pra mim não precisa mostrar mais nada. Só Mega Man, sei lá. Eu tô acreditando. É. Eu quero ver. Eu quero ver mais jogo. É. É porque tipo, se for falar do Odyssey, pra mim tá tudo mais tranquilo. Mas ainda falta o Smash. O Fire Emblem novo. E o Mega Man. É. O Mega Man, eu não sei se vai ter não, cara. Ah velho, eu também acho. Ele só fica mostrando coisa da Nintendo mesmo. É, só a Nintendo mesmo. Ah velho. Mas é triste. Ah lá. Ele tá falando coisa interessante. Bora ver. É Mario Rabbit. Ah, eu não preciso ver esse negócio de novo, porra. Eu já vi, cara. Ah lá, eu vou ficar falando de Mario Rabbit. Oh velho, eu quero novidade. Não que seja ruim. Mas é porque eu quero ver novidade. É porque a gente fica desesperado pra ver. Tipo, porra. Parece que não tem muito tempo pra falar nada. Uhum. Ah lá. Já são 1h20, cara. Já? Já passou 20 minutos? Exatamente. Então não vai ter muita coisa não. Pois é. Se for 30 minutos, cara. Tipo, porra. Pelo menos aí eles mostraram mais... Mais cenas, né? De jogo. Uhum. Vixe. 29 de agosto. Não tinha dado. É. É legal. É verdade. Já anunciaram o dado. E aí? Que isso? Que isso aí? O carrinho ali. F0. Não, é aquele jogo de carro lá, de bolinha lá. Rocket League? Isso, isso. Ah, não precisa. Ah, tá bom. Bom, é uma coisa que não é da Nintendo, né? É. Vai ter os carrinhos do Mario, vai ter os carrinhos do Zelda. Só quero ver, quer ver. Ah lá. Um chapéuzinho. Sabe? Tudo que é jogo, tipo, vem pro Nintendo, tem coisinha de... Cross Network Play. Vai ter os kart do Mario Kart. Opa! Então vai dar pra jogar nos outros consoles, né? É, tipo Minecraft. Vai poder jogar contra outras galera. Uhum. Completo com suporte de network cross network para deixar você jogar contra os oponentes em outras plataformas. A versão de Switch vai ter todos os jogos que foram lançados assim, Plus exclusivos, como o multiplayer local, Mario e Luigi hats para customizar seu carro, E um novo exclusivo que vai ter que ser lançado aqui. Eu fico pensando no Metroid Prime, eles só mostraram o teaserzinho. Aham. Eu tenho grandes apostas que esse jogo vai lançar lá em 2020. 2020 mesmo. Porque, tipo... Eu imagino o Zelda, quando foi anunciar o Zelda, porque eu... O... O que é isso aí? O... 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 O Zelda demorou pra caralho, né? E o Metroid Prime é um jogo foda de se fazer. Bem detalhado. O que? Esse é o Monster Hunter? Claro que é. Será que... Pô, podia o Monster Hunter World ir pro Switch também, né? Uhum. Que é outro jogo que a galera tá precisando. E é o chapeuzinho do Mario, velho. É o Odyssey. É o Odyssey. Caralho! Olha só que raio de... Ah! Velho do seu mundo! Mario de Mocinho ali. Caralho, olha. Mario mexicano! Ele tá no mundo do Jack, do Halloween lá. Olha que bonito, velho. Nossa, mostrou uma cena de jovem. Olha o chapeuzinho fantasma lá. Ó. Que isso? Não! What? Ah, então é assim que virou o chapeuzinho. Ó, que isso? O... O Mario Tio-san? Que porra é essa? Mario com várias roupas de sofrimento. Olha só! Legal! Nossa! Que da hora essa torre! Vai ter vários chapeuzinhos. Uhum. Que isso? O Mario virou um saco. Porra, ele possui os bichos agora também. Faz sentido, né? O chapeuzinho meio que veio de um fantasma que possui o chapeuzinho. É, ele possui os bichinhos. Caralho! Ele virou Goomba de bigode. Eu não acredito. Esse daí é muito foda. Não, ele tá virando um monte de coisa aqui, mano. Uhum. Olha essa mecânica, velho. Incrível! Ele virou um foguete. Isso tá mais bizarro. Ele virou uma bola de fogo. Até o chip-chip! Uhum. Esse daí tá pior que Banjo-Cazoo, que aquelas transformações bizarras deles, velho. Nossa, ficou... Sensacional. Ah, que bonitinha, Pete. Divíssimo de casar, né? Ah, velho. Ah, agora é a era do Mario se casar. Tá aqui, enfim. Ó. Não, não vai, não. Eu não vou deixar. Ih, esse daí é essas Luigi agora que é os... Caralho! E roupinha, mano. Que da hora. Que da hora. Nossa, esse jogo vai ser o cúmulo da criatividade. Eu só tô esperando, velho. Nossa, dá pra possuir o ser humano em comum. Ah, que da hora. Olha lá, velho. Puta dinossauro ali, ó. A Pauline! É a Pauline ali! Cadê? É sério, oi? Que foda, até ela tá no jogo. Será? Não, não sei. Não sei, eu parecia ela. Não, se bem que faz sentido, né? Ah, dia 27 de outubro. É, nossa, velho. Lançando isso que eu imaginei. Aham. Acho que acabou. Acho que acabou. Acabou. Nossa, já acabou. Viu? Acabou muito rápido. Ah, mano. Foi menos do que a gente esperava. Foi muito ruxado. Nossa, velho. Foi ruxadão. Foi ruxadaço. Nossa, cadê o rei das coisas, velho? Porra. Tá bom, tá bom. Mas o jogo que mostrou ali, o que que falou, eu fiquei satisfeito, mano. Pelo menos eles mostraram muita novidade. Tchau, tchau, tchau.